Oi, oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Então gente, como eu falei pra vocês, a gente voltou pra Pernambuco e a gente tá em uma casa nova. Quando a gente voltou pra cá, a gente já veio pra essa casa. Quem fez a mudança pra gente foi a minha mãe. E já tem uns 15 dias que a gente tá nessa casa e a gente nunca fez uma faxina nela. Eu acho que ela foi faxinada quando a mudança foi feita. E aí já tem uns dias que a gente vem, vamos fazer faxina hoje, vamos fazer faxina hoje. E só a Diana, a Diana enrolando, mas hoje a faxina sai. E aí eu vou gravar tudo aqui pra vocês. Inclusive o Lucas foi na feira, acabou de chegar, vou mostrar pra vocês o que ele comprou lá. A maioria é coisa pra Luan, né? Porque ele tá em tradução alimentar, ele tem 10 meses. Pra quem não conhece ele ainda, pra quem é novo aqui no canal. Inclusive não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se for novo por aqui. Pra ficar por dentro de tudo que eu postar. E é isso. Aqui estão as compras que o Lucas fez. Aqui ele comprou mandioca. Macaxeira. Aqui é macaxeira. Aqui batata inglesa, cenoura. Aqui batata doce. Melão, pimentão. Que é isso aqui. Pera. Cebola. Banana. E um coentro. E aí pra começar já com a faxina, eu vou lavar os pratos. A pia aqui tá cheia, tem essas varilhas que a gente comprou ontem, que a gente foi na rua e fez umas compras aqui pra casa. E aí vou começar lavando os pratos e vocês vão acompanhando aí o que a gente vai fazer. O Luan tá aqui brincando na sala. Todo dia é só essa baguncinha aqui. Essa daqui ainda tá pouca. Aí ele fica querendo chorar, porque ele não pode ver ninguém em pé. Porque ele quer ir pro braço. Aí o Lucas tá aqui nesse quarto, que é o quarto da bagunça. Tá organizando a bagunça dele. Dá um oi. Oi, gente. A gente dá banho do Luan aqui. Em cima dessa cômoda. Aí aqui tem só a bagunça. Mala, os sapatos de Lucas, minha ringue. E essa cama aqui que o Lucas colocou um monte de bagunça em cima dela. E aqui roupa suja. Aí o Lucas vai organizar, vai trazer o outro colchão que fica lá no outro quarto pra cá. E depois eu mostro aqui pra vocês. E aqui fica o nosso quarto. Essa cama eu durmo com o Luan. Ainda tá tudo bagunçado, mas eu vou arrumar depois, tá, gente? Essa cama aqui eu durmo com o Luan. E o Lucas dorme aqui pequeno, pode dormir nós três. E tem que dormir todo mundo junto. Mesmo que não seja na mesma cama. Aí esse colchão é o que vai pra lá, pro outro quarto. E aqui tem a cômoda do Luan, a bagunça também. E as prateleiras que tem que organizar tudo também. E aqui nosso guarda-roupa. Bagunça lá em cima. Uma fralda. Mas enfim, logo vai ficar tudo organizado. Aqui é a nossa sala. A gente quer fazer umas mudanças. Por exemplo, esse sofá, a gente não quer que fique encostado aqui. Esse daqui ainda tá do jeito que amanhã deixou. Aí esse painel amanhã colocou aqui, só que ficou muito alto. Ela colocou por conta da tomada. Esse daqui, gente, é infiltração. Eu acho que é porque do outro lado da parede aí é uma cozinha. Do restaurante aqui, do dono da casa. E a gente queria colocar esse painel pra cá. Mas o rapaz da internet colocou os roteadores aqui. Mas o Lucas disse que tem como mudar. Enfim, depois a gente vai arrumar. Botar o painel pra cá. Ou pra cá porque fica muito alto por conta do Luan. A cadeirinha dele. Essas mesas aqui não é da gente. Tá aqui desde o... Desde as mães. Daqui é pra jogar fora. E é isso aqui da nossa sala. E é a bagunça do Luan. Que fica o espaço todo livre pra ele bagunçar o quanto ele quiser. E é isso aqui. E é isso aqui. Hora do papá, do neném. Ele tá na cadeirinha, nessa cadeirinha do carro. Porque a gente não compra a alimentação. E é o único jeito de manter ele preso. Sem a cadeirinha de alimentação. Aí a comidinha dele que o pai dele fez. E agora é hora do papá. Olha a cadeira toda suja. O Luan não quis comer quase nada. E agora do pai tá ventando. Do nada ele decide que não quer mais comer. E aí é luta. O Lucas tá fazendo nosso almoço. Depois tem que limpar esse fogão aqui também. E aí eu vou começar a arrumar lá o quarto. Já tô toda arrupeada. Agora eu vou começar a arrumar lá o quarto. E daqui a pouco é hora de... Da sonequinha do Luan. Da tarde. E o quarto ainda tá uma bagunça. Aí aqui nosso quarto. Lucas tirou o colchão. E ó. Tinha tanto tempo que tava aqui. Que eu tanto de poeira que tinha embaixo. Aí eu vou terminar de arrumar aqui. Essa porta aqui, gente. Ela é daqui do banheiro. Nosso quarto é um suíte. Só que aí teve uns problemas aqui. Eu acho que... De culpinho. Sei lá. O dono tirou. Ele deixou aqui. Porque ele vai colocar outra porta nova. Até hoje ele não colocou. Mas tem que ver que eu não gosto de banheiro sem porta. Inclusive. O Luan tá chorando aqui atrás de mim. Esse daqui é o nosso banheiro. Tem umas coisas aqui que tem que arrumar. E tem essa cortina aqui de box. Que tá segurada por esse daqui. Que eu acho bem feinha. Já quis tirá-lo. Que eu também queria tirar. E eu deixei. Porque como tem Ana e Luan, né? E não tem porta aqui no banheiro. Quando a gente estivesse tomando banho. Caso eles entrassem aqui. No viajante de espírito, né? Já tem essa cortina aqui. Mas logo a gente vai dar um jeito também. E vou arrumar o banheiro hoje também. Olha quem tá aqui. Vamos repegar. Ia arrumar o quarto. Mas para aí. Eita, como eu tava rupeada. Parei pra colocar o Luan pra dormir. Ele não dormiu. Aí fui almoçar. Quando eu mostrei aí. Luan e Ana estão brincando lá na sala. E agora sim eu vou arrumar aqui o quarto. Tentei colocar ele pra dormir lá no outro quarto. O Luan já arrumou. Depois eu mostro pra vocês. Tentando-se. isa C retourta aqui. Tentando-se. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.